Olá, muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga, que bom ter a sua companhia neste domingo. Hoje, dia 2 de junho de 2024, a gente já chegando na metade do ano, como tá passando rápido, mas que bom que a gente tá passando lado a lado esse ano, né? Olha, confere só o que a gente preparou para o AgroRecord de hoje. Produção de cana-de-açúcar em 2024 deve ser positiva aqui em Goiás. A previsão é de aumento na safra. Nova tecnologia transforma a água de piscicultura em adubo. E ainda, Conferência Nacional discute as questões sanitárias e a qualidade do alimento aqui no Estado. O produtor inventa a máquina para ajudar na produção de legumes e verduras. E uma receita deliciosa de macarronada com costelinha suína ao som da dupla Hugo e Raí e Jennifer Schaefer. Bom, a produção de cana-de-açúcar em 2024 deve ser positiva aqui no Estado. A previsão é de aumento na safra. Quem vai trazer os detalhes agora nesse início do programa é o Léo Gonçalves. O cenário tem demonstrado ser positivo para a produção canavieira em Goiás na safra 2024-2025. Projeções indicam que a moagem deverá atingir 79 milhões de toneladas, em comparação às 76 milhões de toneladas processadas no ciclo 2023-2024. Isso se deve ao forte investimento em ampliação e renovação dos canaviais goianos. Um grande grupo de goianese na região do Vale do São Patrício trabalha com cana-de-açúcar há mais de 40 anos. A previsão é de uma produção recorde nesta safra. Enquanto que o Brasil deve ter uma safra em torno de 51% da cana destinada à produção de açúcar, nós teremos a safra de Goiás em torno de 70% destinada à produção de etanol. Nós devemos produzir um pouco mais de 5 bilhões de litros, mas teremos uma safra recorde na produção de açúcar. Manteremos a produção de etanol graças ao aumento da produção de etanol de milho, que deve chegar muito próximo a 1 bilhão. Estamos na época da safra. Isso justifica o movimento de máquinas no campo. A cana-de-açúcar é transportada de caminhão até as usinas, que ficam em Goianésia. Aqui o produto é processado e transformado em açúcar cristal e etanol. O que tem ajudado o setor é o preço do açúcar. A nível internacional, os preços de açúcar estão em um patamar elevado. Principalmente quem conseguiu fazer fixações a termo, no futuro, estão tendo excelentes preços nessa safra. Mas, com relação ao etanol, nós não podemos dizer a mesma coisa. Devido ao preço da gasolina estar comprimido pela Petrobras, a competitividade nossa deixa a desejar. Apesar de estamos vendendo o volume expressivo de etanol, como não se vendia há muito tempo. A Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou a mais recente edição do Agro em Dados, informativo mensal que reúne os indicadores dos principais institutos de pesquisa e bases de dados do agronegócio brasileiro, com recorte para o estado de Goiás. E o destaque da publicação foi a cana-de-açúcar, planta crucial para a economia global por ser uma das principais fontes de açúcar e biocombustíveis. O cultivo da cana ocupa a terceira maior área de lavouras do país, ficando atrás apenas da soja e do milho. A cultura está em terceiro lugar também no valor das exportações do agro brasileiro, com 5 bilhões e 100 milhões de dólares no acumulado de janeiro a março deste ano. A projeção da Conab aponta uma produção estimada de 76 milhões e 600 mil toneladas de cana-de-açúcar em Goiás na safra 23-24, colocando o estado em terceiro lugar no ranking nacional, com quase 11% da produção total do país. O grupo empresarial de Goianésia está animado com o avanço do setor, tanto que já planeja mais investimentos. Com isso, nós alcançaremos um patamar expressivo, reduzindo com isso o custo de produção pelo volume maior de cana que nós estaremos processando. Que legal, gente. Você vê a versatilidade da cana, o tanto de coisa que sai, que é produzido através dela, a partir dela, e também a versatilidade da nossa produção aqui no estado. Isso é importante para o crescimento da economia. A gente sabe que o agro tem uma fatia enorme, é importante na economia do nosso estado, na economia de Goiás. E agora vamos para o nosso quadro, o Senar Goiás, do campo à cidade. E no próximo dia 8 de junho, o Senar Goiás realiza na Fazenda Saraíba, em Jaraguá, o dia de campo sobre a cultura do abacaxi. As inscrições podem ser feitas no site do Sistema FAEG, que já aparece, vamos colocar o site no QR Code aí na sua tela, já está aparecendo através do QR Code, é só apontar a câmera do seu celular e o site também. Vamos conferir como que é esse dia de campo? Na lavoura do Antônio, em Jaraguá, os caminhões são constantemente carregados. Esse ano, o preço está mais atrativo para o produtor. Para aqueles que se interessam por esse mercado, no próximo dia 8 de junho, a propriedade vai ser sede do dia de campo Senar Mais Fruta Abacaxi. Os produtores têm condições de produzir uma fruta melhor, para a gente ter qualidade para vir o preço. Então, a gente conseguir atingir primeiro a qualidade na produção. Então, a gente tem que tirar os defeitos, os erros, e entrar no conhecimento para chegar onde atingir o alvo. Que é não ter perca, perder menos, ter menos mortalidade, ter uma fruta de melhor qualidade. O dia de campo é um evento gratuito realizado pelo Senar Goiás. Mostra aos interessados como iniciar uma produção ou ter mais lucro. Nesse, são esperadas mais de 400 pessoas. Onde é que ele vai encontrar muito conhecimento na cultura do abacaxi. Começando ali com qualidade de mudas, né? Entender qual que é a muda necessária, o tamanho de muda, ou a muda ideal para que ele coloque ela no campo. Depois, a parte de nutrição e adubação também. E uma parte que vai ser muito interessante, que seria de soluções para aplicações. Uma parte bem tecnológica e outra uma solução criada pelo próprio produtor rural, que vai trazer uma curiosidade muito grande para os produtores que trabalham na cultura do abacaxi. As inscrições podem ser feitas no site www.sistemafaeg.com.br barra eventos. É uma oportunidade também para conhecer os serviços que o Senar Goiás oferece ao produtor na área da fruticultura. Mas a gente pode ampliar ainda cada vez mais, usando tecnologia para aumentar a produtividade e também, principalmente, ampliando áreas ainda que não são exploradas com a fruticultura. E o Senar tem tudo para oferecer assistência técnica, os cursos de formação profissional rural, e claro, também intercâmbio de novos conhecimentos de tecnologia que nós podemos utilizar em prol do produtor para conhecer cada vez mais essas culturas e incrementar a sua renda e melhorar a sua qualidade de vida. Você tem apoio pelo Senar para trabalhar na anã ou no cultivo, então você já não entra de mão abanando, você não entra para tirar experiência, que toda experiência custa dinheiro, às vezes ela fica cara. Então ela te dá um suporte para você estar na frente com conhecimento. Que legal, gente! Vale muito a pena, viu? E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E a 33ª edição da Exposição Agropecuária de Bela Vista de Goiás começa essa semana. Será entre os dias 4 e 8 de junho. Na exposição você vai conhecer e aprender sobre diversas espécies de animais e plantas, além de novas tecnologias e inovações no setor agropecuário. Tem leilão e rodeio e, claro, né, gente? Muita comida boa. Ah, vai ter show, viu? Show para todo mundo que for conferir, como Israel e Rodolfo, e Zezé de Camargo e Luciano, além do DJ Shirai Uai. Tem também Zé Rick e Gabriel, Breno Paixão e muito mais. Tá aí, ó, a quantidade de show que vai ter até o dia 8. Tem muita coisa para acontecer. Vai lá, aproveita que as exposições agropecuárias das cidades como um todo, né, gente? É bom demais, a gente sabe. Ó, nosso primeiro intervalinho, você sabe que é muito rápido. Daqui a pouco a tecnologia que vem ajudando o produtor de hortaliça, viu? E ainda as inovações de máquinas caseiras que estão ajudando os produtores rurais no campo. E, olha só, você vai ver imagens agora do nosso lindo rio Araguaia. Daqui a pouco eu te conto mais, tá? O que vem por aí desse majestoso Araguaia. É já, já. Não vai sair daí. Bom, estamos com o Agro Record e que bom ter a sua companhia aí do outro lado, viu? E, olha, a Goiânia vai receber pela primeira vez, de 4 a 6 de junho, a 8ª Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária. Por isso, convidamos aqui a Thelma Gonzaga, que é gerente de Educação Sanitária da Agrodefesa, para dar mais detalhes desse evento que vai discutir, entre vários assuntos, as questões sanitárias e a qualidade do alimento que chega à nossa mesa, né? E seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Nayara. É isso mesmo. Prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que um estado do Centro-Oeste cedia essa conferência. E é incrível, né? É incrível. O Goiás é tão forte no agro e é a primeira vez que a gente consegue receber e é a 8ª edição da Conferência Nacional de Defesa Agropecuária. É forte no agro e na agroindústria também, né? Exatamente. Então, a gente é um grande produtor de alimentos e tem que acontecer sempre aqui. Agora, me conta. Quem for conferir de pertinho o que vai ter? Lógico que o tema central são esses dois que eu acabei de falar, mas o que mais que vai ter? O tema vai ser conectividade na agropecuária e nós vamos abordar durante os três dias, de 4 a 6 de junho, no Centro de Convenções, 18 eixos temáticos, entre eles inspeção animal-vegetal, sanidade animal-vegetal, rastreabilidade, inteligência artificial, educação sanitária. Então, nós estamos trazendo vários assuntos pra gente tratar dessa vez aqui em Goiânia. Agora, Thelma, você falou sobre a conectividade, né? É importante, ela é uma aliada pra um controle maior, pra uma qualidade dessa produção desse alimento? É, hoje não tem como viver sem estar conectado, né? Então, nós vamos trazer assuntos como a importância da gente estar trazendo sistemas que a gente consegue operar, imagens satelitais, rastreabilidade, vários assuntos novos. É, e o público-alvo é tanto o produtor quanto quem trabalha com esse produtor, não necessariamente tem uma fazenda aí, você que às vezes trabalha com o campo, ou aquele que quer se inserir também no mercado, né? É, são assuntos, na grande maioria, tratados e voltados pra defesa agropecuária, mas também é a primeira vez que é aberto pra todo o público. Então, produtores, estudantes que quiserem participar também podem. Não, é até os curiosos, porque quem tá em casa às vezes pensa, gente, eu queria saber como que é feita essa qualidade, né? Esse controle dessa qualidade do alimento que eu compro, que eu vou lá. É tudo muito minucioso, Thelma, pra gente entender, assim, eu sei que não dá pra destrinchar tudo aqui na entrevista, mas pra gente entender como funciona. É, são muitos assuntos que vão ser tratados, a gente vai promover debates, nós estamos trazendo, enquanto agrodefesa, Estado de Goiás, debates como fóruns de influência viária, fóruns de, reunião de brucelose. Então, nós vamos aproveitar esse momento pra toda a cadeia produtiva estar reunida e tratar de todos os assuntos que são relevantes pro Estado. Até mesmo a fitosa, né? Porque a vacinação não existe mais, já foi retirada do Brasil, porque ela tá erradicada há anos. Agora, é uma preocupação, às vezes, do consumidor, do produtor, e aí, será que o exportador vai comprar a minha carne? Isso vai ser discutido também? Quem importa, quer dizer, será que quem importa a minha carne vai comprar, porque aqui não tem mais vacinação? É, até pra mostrar quais as ações que a gente tem de vigilância pra garantir que a febre a fitosa não retorne pro Estado. Então, nós temos todo um sistema de vigilância, todo um monitoramento, todo um controle, fazemos inquéritos sobre epidemiológicos também pra garantir que essa doença não volta pro Brasil. Agora, pra participar dessa conferência, o que o pessoal deve fazer? Quem quiser participar, pode entrar no site www.8cnda.com.br e fazer a sua inscrição até dia 3 de junho. www.8cnda.com.br É só se inscrever de graça? Não, aí tem os valores separados por categorias. Entendi. E aí, também, dessa conferência, sai um diagnóstico, tudo isso que é feito. Isso é importante pra aumentar esse controle? É, nós vamos fazer vários debates, né, como eu falei, e depois a gente vai fazer alguns relatórios, vão ser tomadas algumas decisões, talvez até mudanças na legislação podem ser propostas. O que é mais necessário hoje pra mudar? Eu tava conversando com um produtor, inclusive a gente fez uma matéria com ele de queijos. Ele tava falando sobre o aumento agora dos produtos artesanais, que parece que a partir de agora Goiás já tem, né, esses produtores têm aí essa possibilidade de produzir, de vender, de exportar esse tipo de produto. Isso é um avanço também, né? Também. O artesanal, ele é uma certificação. São produtos que têm um selo de inspeção, que seja municipal, que seja estadual, que seja federal, mas eles passam por uma certificação que comprovam que foi feito de forma artesanal aquele produto. Então também é mais uma garantia, né, de controle, de qualidade que a comunidade em geral tá adquirindo um produto inspecionado. Todo mundo ganha. Produtor, agente, consumidor, todo mundo, né? Todo mundo. Thelma, obrigada, viu, pela sua vinda aqui. Que bom a gente falar de um assunto tão importante, porque é uma coisa que não tem como deixar de consumir. É o alimento. Obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos e nós estamos à disposição. Obrigada. Obrigada. Olha, vamos ver agora imagens do Rio Araguaia. Cai dele, esse aí, ó, que lindo, né, gente? Esse aí é um trecho perto da Praia do Cavalo. Inclusive, tem uma parte que não se transformava em praia, sabe quanto tempo, gente? Dez anos. Lembrando que já está quase tudo pronto para a temporada Record no Araguaia 2024. Eu tô aqui, ó, morrendo de ansiedade, porque a gente vai trazer uma cobertura incrível pra você. E com um friozinho que não pode faltar de jeito nenhum na mesa do Goiânia, não sabe o que é, né? Aquela pamonha quentinha, saborosa. O que muitos não sabem é que com o aumento da procura e a estiagem, colaboraram aí para o encarecimento dos derivados do milho. E aí, será que a pamonha ficou muito cara? Quem vai contar tudo pra gente é a Camila Rodrigues. Nessa pamonharia, são 2.400 espigas de milho em dias normais. Na temporada de frio, como a que estamos vivendo, esse número mais do que dobra, vai pra 5 mil. No dia normal, em torno de 600, 700 pamonhas, né? A venda normal no dia a dia. Com o frio, é o que a gente consegue produzir. Acima de 1.800, 1.700. O que a gente consegue produzir, a gente consegue vender nesses dias de frio. Ele tem até que investir em mão de obra pra dar conta dessa demanda. A produção aumenta, né? E com isso a gente tem que contratar mais funcionários, sermos funcionários extra, né? Pra esses dias de frio. E do mesmo jeito que a matéria-prima, a gente precisa andar muito mais, conseguir mais matéria-prima. Porque o consumo é bem maior. E essa alta procura pela pamonha e por outros derivados do milho, faz com que o preço do cereal aumente. Aumentou, deve ter em torno de 10 dias, começou a subir o milho, ele sobe diariamente. Dentro desses 10 dias, ele sobe em torno de 30 a 35% numa mão de milho. Porque o consumo aumenta e com isso a demanda vai aumentar, né? E com isso os produtores elevam o preço do milho na roça. Essa daqui é a pamonha de sal. Nessa pamonharia, ela custa R$ 14,90. Se a alta no preço do milho fosse repassada por consumidor, ela chegaria a custar R$ 17,00. A gente consegue absorver todo esse aumento sem repassar para os clientes. O que a gente aumenta, ganha na quantidade, na venda, número. Porque o número aumenta muito, né? As vendas. E com isso o lucro diminui, mas aumenta nesse sentido de ser muita a produção. Então com isso a gente consegue ter um lucro ainda. Além do frio, que provoca aumento da demanda, ainda tem as festas juninas, que colocam no cardápio muitas comidas típicas à base de milho. Aliado a tudo isso, a estiagem colabora com o encarecimento do cereal. Ao fim do período chuvoso, a tendência sempre é de alta. No caso do milho, tivemos aí uma alta do mês de abril até agora de 50%. Isso já em função do início do período deste age. E a tendência daqui para frente é de alta. Agora esse mês de junho, que vai ter uma demanda a mais em função das festas juninas, mas sempre a tendência vai ser de alta. No mês de agosto, setembro, outubro, seria, no caso, será o ápice da alta do preço. Olha, agora eu tenho um recadinho para você. A FB Agrícola é reconhecida por sua dedicação com o objetivo de garantir a você, produtor rural, insumos de alta qualidade, com uma extensa linha de produtos que abrange desde corretivos de solo, festilizantes, sementes e defensivos. A FB Agrícola valoriza o seu sucesso e, por isso, fornece soluções confiáveis e eficientes para o desenvolvimento da sua lavoura. Conte com a FB Agrícola para adquirir produtos de alta qualidade. Conte com apoio e expertise que você pode confiar e descubra como essa parceria de sucesso pode elevar a rentabilidade do seu negócio. Então, siga a FB Agrícola no Instagram, arroba AFB Agrícola ou entre em contato também pelo telefone 629-9455-6433. Vou repetir, 629-9455-6433. A FB Agrícola, servindo o produtor do plantio à colheita. Com o crescimento na produção, a piscicultura é uma importante atividade para o agronegócio nacional e conta com manejo cada vez mais avançado. A aquaponia é uma delas. Essa tecnologia foi apresentada em uma das maiores feiras de aquicultura da América Latina, Aki Show Brasil. Quer conhecer? Então vem comigo. A Aki Show desse ano trouxe para perto dos expositores os avanços científicos em diferentes regiões do país. O Instituto de Pesca, por exemplo, desenvolveu uma pesquisa que envolveu pilares da agricultura, pecuária, aquicultura e hidroponia. Nesse sistema de tanques com peixe e filtros, a hidroponia se transforma no que é chamado de aquaponia. A água serve de bioestimulador à produção, ou seja, reduzindo custos ao produtor e promovendo a sustentabilidade. O conceito é na economia circular. Então, a água do peixe, que ela teria um potencial poluidor, ela se torna um biofertilizante para ser usado a custo zero para irrigação de pastagens e de agricultura. Na maquete montada para explicar o projeto, primeiramente a gente tem o tanque com os peixes. Os resíduos desses animais são levados para este segundo tanque, que recebe o nome de decantador. O que é sólido fica no fundo do tanque e a água passa para o terceiro tanque, o biofiltro. E é aqui que essa mágica toda acontece. Essas pecinhas redondinhas, nelas estão as bactérias responsáveis para fazer a transformação da amônia em nitrito e nitrato. Elementos que auxiliam no desenvolvimento das hortaliças ou pastagens. Esse é um sistema bonito de se ver e o interessante dele é que é um sistema de recirculação, que nós chamamos. Então, o produtor não precisa ter água, uma nascente na propriedade, para produzir esse tipo de sistema. Então, todo mundo que visita tem o interesse de levar para casa em qualquer escala, seja numa escala de fundo de quintal até uma escala comercial de grande porte. Unir a produção dos peixes a outras culturas na propriedade pode ser bom para os negócios. O Brasil produziu mais de 887 toneladas de peixes de cultivo em 2023, com crescimento de 3,1% sobre o resultado do ano anterior. O piscicultor, o produtor de organismos aquáticos, ele não cria o peixe, ele não cria o organismo aquático. O foco dele é na qualidade da água, porque tudo que ele tem está dentro da água. Gente, mais um intervalinho, você sabe que é muito rápido, daqui a pouco, olha só, não vai sair porque daqui a pouco promete, viu? Máquinas para ajudar na produção de legumes e verduras. Um produtor inventou essas máquinas aí, e aí? E ainda, a nossa receita macarronada com costela suína e a música é com ele, gente. Olha só, Hugo e Raí, Jennifer Schaefer. E estamos de volta com o Agro Record, lembrando que quando o Agro Record acaba, aqui na telinha da Record, ele vai na íntegra para o YouTube. Já acessou o nosso canal lá? Se não, está aqui o endereço, acessa que você vai conferir um conteúdo incrível, exclusivo para você, viu? E agora é hora de mandar um abraço para os nossos telespectadores, quem manda mensagem para a gente. Cadê o nosso WhatsApp? Põe aí na tela para você mandar também mensagem, sugerindo, opinando, mandando foto, nome para a gente mandar. Um abraço importante é participar. Quero mandar um abraço para a Maria Alves e o Aristides Borges, de São Luís, de Montesbelo. Já morei lá uns dois meses fazendo eleições, uma época incrível a cidade. Também um abraço para o Ricardo Gomes, do setor Campinas, em Goiânia. Sandra Rosa de Oliveira, de Goianápolis. Pedro Mota e Maria Rosilda, de Senador Canedo. Um abraço bem grande para vocês. E vamos dar uma olhadinha agora nos cursos que a gente tem, totalmente de graça, para você se inserir no mercado do agronegócio. Vamos aqui à tela, ó. Curso de Florestas Plantadas. Esse curso é online, que agora é de 30 horas. E as matrículas já começam amanhã, viu? Dia 3, início do curso imediato. O endereço eletrônico para você fazer sua inscrição, que é de graça, gente. É pelo ead.senargo.org.br barra curso. Tem mais oportunidades aqui na tela para você. Curso de Mudanças Climáticas e Agricultura. Esse curso é muito importante, viu? Cargo horário de 20 horas, matrículas até o dia 10, agora, dos 6. E início do curso no dia do meu aniversário, dia 12, dos 6, dia dos namorados também. Inscrições aqui também pelo mesmo endereço eletrônico. Tem mais oportunidades para você na tela aqui, ó. Curso de Cultivo e Produção de Grãos. Esse curso é online, a cargo horário é de 15 horas, matrículas até amanhã, dia 3. E início do curso é no dia 5 do 6. Informações pelo ead.senargeorg.org.br barra cursos. E nesse endereço eletrônico tem várias oportunidades. Você procura ali e escolhe a que mais se encaixa no seu perfil. E um produtor rural inventou máquinas para ajudar na produção de legumes e verduras depois que teve dificuldade para encontrar mão de obra. Não é que deu certo, gente? Vamos ver aqui com a Mayra Guedes. Um trator e uma carreta acoplada. Foi juntando o que tinha na propriedade rural com a necessidade de otimizar a produção que Lucas desenvolveu esse pulverizador. A gente vai pegando uma peça de uma coisa que não utiliza mais na construção civil, você pega e faz uma esteira, você pega uma peça que está com o valor aquisivo mais barato, não tem utilidade, a gente usa o motor de outra máquina e vai montando, vai dando certo. A ideia deu tão certo que ele começou a desenvolver a invenção para outros produtores da zona rural do Paranoá. Esse pulverizador, por exemplo, eu já vendi bastante pulverizador para agricultor familiar. Porque eles também têm a mesma necessidade, né? Eles pulverizavam manualmente, aí chegou uma hora que eles conseguiram mais por causa da demanda. Aí me procuro, eu fabrico para eles e eles melhoram a vida deles. Aos 33 anos, o produtor rural conta que cresceu no campo e estudou até o ensino médio. E veja só, esta não é a única invenção de Lucas. Essa máquina daqui é a lavadora de legumes e de verduras. Ela é capaz de deixar produtos, como essas cenouras aqui, prontas para serem comercializadas. Ou seja, elas são lavadas, elas passam por um processo de secagem, vão para essas caixas e depois chegam até os caminhões para que sejam, de fato, vendidas. Para que essa máquina pudesse funcionar da forma como ela funciona hoje, o Lucas desenvolveu a ideia por seis anos. Tentativas e mais tentativas até que ela, de fato, fosse colocada em prática. Quando ela começou a funcionar, o Lucas trabalhava apenas com batata doce. Para que a gente possa entender o tanto que essa invenção ajudou na produtividade. Na época, ele, de forma manual, conseguia colocar 100 caixas, como essa daqui, à venda por dia. Depois que a máquina começou a funcionar, essa produtividade passou de 100 caixas por dia para 1.500 caixas. O meu intuito mesmo é tirar a carga do produtor rural. Proporcionar invenções para facilitar a vida deles. Porque o trabalho na roça é um pouco árduo, um trabalho pesado. Então, toda ideia que você tiver que pode proporcionar um melhor trabalho, nós estamos aí para ajudar. Os legumes chegam sujos, passam por uma espécie de lava-jato. Depois caem numa esteira, onde passam por uma seleção natural. Os alimentos, já limpos, vão para os caixotes. E, por último, são empilhados em caminhões para serem levados a mercados e feiras. Juntando todas as invenções e levando em conta os produtos que passam por elas, Lucas estima que aumentou em 30% a produção de tudo e diminuiu em 20% os custos. Parabéns para esse produtor, viu? Inventou, pode patentear, ganhar dinheiro com isso e otimizou a produção dele. É isso aí. É isso aí. É isso que os nossos homens e mulheres do campo estão fazendo. Por isso que o nosso agronegócio cresce tanto, né, gente? Tá vendo? Se você queria só um impulsozinho para empreender no agronegócio, tá aí para você, ó. Ouvi muita gente falar hoje, poxa, hein, vontade de ter uma terrinha. Tem muitas possibilidades, a gente sabe, né? E trabalhar no campo é tão prazeroso. Hoje o pessoal está fazendo o caminho inverso, né? Antes formavam cílios e mandavam para a cidade. Agora os cílios formam e voltam para o campo. Chegou aquela hora deliciosa do nosso agro-record. Hoje a nossa receita é uma macarronada com costela suína, batizada com o nome da dupla Hugo e Raí, que cantaram ao lado da querida Jennifer Schaeffer. A mistura, gente, ficou muito boa. Bora ver? Tenho certeza que aí em casa você deve estar, ó, já salivando para saber a receita do dia. E claro, né, esperando aquela moda de respeito. Eu vou te falar que a combinação de hoje, hum, está daquele jeito. Bom demais da conta. E deixa eu te mostrar só. Olha só a turma que a gente tem hoje para alegrar o seu dia. Jennifer Schaeffer, que você já conhece, já fez aqui uma polenta para a gente. Está lembrado dessa polenta? Eu lembro até hoje. E o Hugo e o Raí. E deixa eu apresentar antes os meninos aqui atrás. O Calil no violão e o Elvis na sanfona. Hoje, o dia promete que eu já ouvi um pouquinho deles. Eu vou te falar, olha, a combinação ficou perfeita. Gente, obrigada, viu? Bem-vindos à Record. A gente que agradece o Hugo e o Raí pela primeira vez, né? Jennifer já fez o prato dela aqui. Foi um sucesso. Inclusive, pediram até a receita e a marmita já para ela na entrada ali. Espero que hoje dê certo também aí com o nosso prato, né? É, porque os meninos, é você, o Hugo e você, Raí, que vão cozinhar. Isso mesmo? Com certeza. Nós gostamos muito de cozinhar. Gostamos, claro, de sempre estar saboreando vários pratos, né? Quem não gosta da verdadeira culinária, da comida, da roça mesmo, caipira, né? A gente sempre vê aí em várias edições aí dos programas que já passaram, né? E a gente só tem a parabenizar vocês pelo ótimo quadro. É de dar água na boca, né? Demais, com certeza. Jennifer, minha querida, bom te ver de novo e ouvir principalmente, né? Jennifer disse que não vai dar pitaco dessa vez na cozinha. Não. Porque eu sei que você cozinha muito bem. Hoje eu vim experimentar, a gente veio ouvir de perto. A gente já sabe o talento musical dos meninos, agora a gente quer saber o talento culinário. E vocês já são amigos de um tempo? Fazem show juntos, às vezes, um no mesmo lugar? Isso, a gente se encontra, se esbarra aí nas estradas. E meninos, mais uma vez, obrigada. A gente vai apreciar muito o Calil e o Elvis, que dão um show também, né? São grandes artistas. Vamos lá? Vamos, então, antes de contar um pouquinho da história de vocês. Dá pra gente ir um pouco de moda? Simbora. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade. Que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade. Que ainda você quer viver pra mim. Agora me conta a história de vocês. Hugo e Raí, estão quanto tempo na estrada? Então, a gente, Hugo e Raí, nós somos primos. Hugo e Raí é nome verdadeiro, foi a primeira coisa que eu perguntei. É o nome original. Hugo e Raí, então, a gente não mudou o nome. Como a gente é primo, o Raí mesmo toca violão desde criança. E as festas de família, a gente sempre estava ali cantando. E aí, até que um dia a gente resolveu sair de casa e tentar, né? Essa vida de músico, de correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E vocês têm músicas, né? Também de vocês, que já está tocando aí. Conta pra gente, dá pra fazer um pouquinho da música de vocês? Sim, com certeza. Nós temos essa música agora, que nós iremos lançar em breve. É o tema do nosso novo DVD, que é o primeiro Oi. Que teve diversas participações, assim como Vinícius Cavalcante, Cléo de Bá. Humberto e Ronaldo. E é uma música de trabalho que está já tocando na boca da galera. E nós iremos lançar agora. Nós soltamos só algumas prévias lá já. E graças a Deus, já está bem ouvido aí na boca da galera. Então, bora soltar aqui também para o pessoal da Record? Com certeza. Vamos lá. É hoje que eu saio de casa e começo o processo do primeiro Oi. Eu sei não vai ser muito fácil abraçar um abraço depois de nós dois. Tô errando, mas errando consciente. Tô passando o meu passado pra frente. E os meus neurônios vão entender isso lentamente. Eu vou deitar numas mil camas pra esquecer de uma. Eu vou beijar até meu beijo não querer você. Eu vou gastar minha vida inteira pra esquecer da sua. E mesmo assim eu corro o risco de não esquecer. Eu vou deitar numas mil camas pra esquecer de uma. Eu vou beijar até meu beijo não querer você. Eu vou gastar minha vida inteira pra esquecer da sua. E mesmo assim eu corro o risco de não esquecer. Boa, hein? Daquelas que pegam mesmo, né? Daquelas que pegam. E agora me fala o seguinte. Vocês estão na estrada. Você falou que saiu de casa, resolveram juntar. O que dá mais trabalho se na hora de entrar... Eu tenho certeza que é. Vou dar um palpite. É você que dá mais trabalho pra entrar no palco, não? Não, não. Porque esse cabelo, me conta, demorou quanto tempo pra fazer? Você falando isso agora, até a hora que o Rafael Neto vem a entrevista, ele vai rir, nossos colegas aí do Rodonário. Não dá trabalho. Não tenho certeza que você vai ficar pronto antes dele. Fala, bora, Rai, bora. A gente tem que entrar no palco. Nossos amigos falam que ele já gastou o dinheiro de um carro nesse cabelo, viu? E não resolve, não. Não, tá estiloso, tá estiloso. Mas demora. Obrigado. Não, demora, com certeza. Mas a parte de vaidade, com certeza o Hugo é mais vaidoso do que eu, confesso. E eu, qualquer coisinha ali pra mim, simples, rápido, tá de bom tamanho. Importante a gente fazer... Pra compensar a dificuldade do cabelo. Exatamente. O importante é a gente chegar, fazer a boa entrega e botar pra quebrar e tá aí na ativa. Brincadeiras à parte. Vocês são de Goiás? São daqui? Nós somos do Mato Grosso. Não, morei no Mato Grosso um tempo. No interior do Mato Grosso. Nossa cidade chama Itiquira. Então a gente saiu de lá e rodamos várias cidades, passando pelo interior de São Paulo, Uberlândia, em Minas, até chegar em Goiânia, onde a gente recebeu uma proposta e a gente tá aqui até hoje. Também tivemos uma passagem, só complementando pra cidade do interior, que é dos nossos tios, é do nosso avô e é Turvelândia, que nós temos um carrinho muito especial, nós anumos muito e temos história e momentos especiais que fazem parte da carreira e da trajetória do Ugui Raiz. Certo. Apesar que a cultura é muito parecida, né? Do Mato Grosso, com o goiano, a comida é muito parecida, gosta de uma moda. Agora a gaúcha mais goiana que eu conheço é essa moça, que já tá muito goiana, né, gente? Demais. Seis anos aqui morando em Goiânia, né? Coração já é goiano, como pique, guiaroba, frango caipira, tudinho. Pronto, ela não tem tempo ruim, até se a comida não estiver tão boa, mas eu sei que vai estar, porque eles me falaram, gente. Ai, não tem como errar, essa não tem como errar. Vamos mais uma, então? Vamos mais uma. Antes de apresentar a receita que você vai fazer aí em casa, que foi batizada de receita Ugo e Raí, é isso? Essa receita é Ugo e Raí. É, porque assim, não tem na culinária um nome ainda pra essa receita, então vai ficar Ugo e Raí. A gente fez uma mistura das coisas que a gente mais gosta, né, da culinária mais caipira e trouxe pra cá hoje. Hum, vamos lá então. Mas antes, mais Ugo e Raí e Jennifer Sheffer. Você sempre fez os meus sonhos e sempre soube dos meus segredos, já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias e a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez Ainda me lembro bem. Talvez eu seja pro seu passado mais uma página, que foi do seu diário arrancada. Bom, que os meninos mandam muito bem na música, na voz, no gogó. A gente já viu, né? Agora, será que vocês mandam bem também aqui no fogão, gente? Será? O que vocês vão fazer hoje pra gente? Bão demais. Estamos preparando aqui aquela culinária, né? Vou auxiliar aqui meu parceiro Ugo. Vou começar aqui pelos temperos, aqueles temperos especiais, bão demais, da roça. Aquela pimentinha especial, esse molhinho de tomate. Com certeza esse alho aqui, queijo top de linha, cebolinha. E também aqui, banha de porco, diretamente da roça, viu? Os temperos da vovó, pra quem todo mundo que conhece. E aqui, Rai? Costelinha de porco, né, Bruce? Fala aí. Costelinha de porco especial. O macarrão, que a gente vai fazer uma macarronada, né? Um baconzinho aqui, um macarrão com bacon e queijo. Um milho refogado. E a costelinha com mandioca. É a saborosa costelinha caipira, hein, meu povo? Vocês vão ver o que vai virar isso aqui agora, Inha. Não tem jeito de errar, então vamos lá. Mão na massa. Mão na massa. Barriguinha de Chope, Hugo e Rai. Todo mundo pergunta como é que ela tá comigo Se eu fico até altas horas aqui no barzinho tranquilo A galera tá louca, falou, como assim? Não é possível? O meu nome é sempre o primeiro lá no futebol com os amigos O povo pergunta como é que ela é gata de boa e me trata tão bem Se ele bebe é feio e não tem dinheiro, então quer que ele tem Ela me conheceu, foi no bar, famoso barriguinha de Chope E ela me seou em mim porque eu sou doce, doce, doce E bom como um chopinho, é isso? Com certeza. Marginho de Chope, Hugo e Rai. Show de bola, hein, gente? Olha, agora, Jennifer, você também, né? Que a gente quer ouvir as suas músicas A gente ouviu muito aquela polenta Gente, não sai da minha cabeça, viu? Bora ver se essa costela com macarrão, com milho e também mandioca Se ela vai me fazer esquecer aquela polenta da Jennifer Será que supera? Será que supera, hein, Elvis? Se eu unir com essa costelinha, ficaria melhor aí Agora, canta um pouquinho pra gente A gente quer te ouvir também as suas músicas, são incríveis Você finge que tá tudo bem Mas esquece que eu conheço até O seu jeito de pegar no copo Quando me leva ao café Se tem alguma coisa pra dizer A gente pode resolver na cama Nossas brigas já passaram dos limites Mas a gente se ama Sua boca diz que não Mas seu corpo não engana Você fala que me perdoou Mas ainda sinto sua mágoa No seu jeito de fazer amor No seu jeito de fazer amor Você fala que me perdoou Mas ainda sinto sua mágoa No seu jeito de fazer amor Que linda Parabéns, que linda Que vozeirão também, né? Gente, vocês arrasam A gente tá passando bem demais Que bom É um prazer pra gente Pra mim e pra você de casa Eu tenho certeza Ouvir grandes artistas Escutar grandes artistas como vocês Viu? Parabéns E eu quero saber A agenda de show O que que tem prevista pra agora A gente já tá chegando, na verdade, né, gente Na metade do ano Como passa rápido Meu Deus do céu O que que vocês estão planejando E deixar também Instagram Contato Tudo a gente vai colocar aqui Falar pra galera de casa aí Seguir nas redes sociais Também tanto Facebook Como Instagram É... Ugui Raí, né? Também tem as nossas músicas Que tá agora em todas as plataformas digitais E também em breve O nosso novo DVD Chegando com Humberto e Ronaldo E Ugui Raí Primeiro oi Então todo mundo ligadinho lá Compartilhando sem moderação, né, parceiro? Com certeza DVD que a gente tem muita expectativa De lançar Essa música de trabalho Que é o primeiro oi Com participação do Humberto e Ronaldo E logo em seguida A música também Que ficou muito bacana Com a participação do nosso DJ, né, parceiro? Que a gente fez aí Esse ritmo do momento aí Que é o eletrofunk A gente fez uma versão bem bacana, né? Agora, Jennifer E você? Conta pra gente o que vem por aí E também O Instagram da Jennifer Vai estar aí pra vocês seguirem, viu? Meu Instagram é Arroba Jennifer Cantora Jennifer com dois N's E junho tá recheado de show E também teremos lançamento de música nova A gente finalizou agora o DVD autoral Dez faixas, né, autorais Compostas por mim e alguns parceiros E agora em junho Eu venho com a minha primeira pisadinha E participação com o Paulo Pires Né? Paulo Pires aí conhecido pelos piseiros E é isso aí Tem muita novidade chegando Então, por favor, sigam as redes sociais Arroba Jennifer Cantora Que tá tudo lá Seguindo as redes sociais deles Vocês vão ficar por dentro de tudo, tá? E olha Vamos ver como tá aquela comidinha Provar também, né? Porque eu já vi que um Vai, vai, vai É o maestro Que vai falar Faz isso, faz aquilo Mas esse menino aqui, ó Também é bom na cozinha, né? Você não passa fome não, né? Por aí, pela estrada da vida Não, não, com certeza Muitos elogios o Hugo já E quando a gente vai pra fazenda Pra roça Ou ter viagem com os amigos Ou resenha Às vezes A maioria das vezes Ele é o churrasqueiro Ele é que comanda a cozinha Ah, gente Eu quero agradecer, claro O Calil O Elvis Passa seu Instagram, hein Elvis, também? Eu, é Elvis.sanfona Elvis.sanfona Também os meninos arrasando E claro, gente A gente vai provar Essa comida gostosinha Dos meninos Que tem o nome deles, tá? Hugo e Raí Mas vocês vão ficar Com mais moda de viola Não acabou não, viu? Pelas madrugadas Onde é passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando estradão Sai a galopar E vou escutando O gado cantando Sabiá cantando Bom, prato pronto Vamos ter as cobares As meninas já experimentaram muito Eu tô louquinho pra comer, gente Daqui a pouco Todo mundo que tá aqui Que tem uma galera Vai provar Mas vamos lá? Vamos lá, gente Vamos dar o veredito Pra ver se os meninos Cozinham bem É isso aí Atacar Mulheres A costelinha eu vou na mão Pode? Pode É isso aí Aprovado Aprovadíssimo Eu não tava botando No café, não Mas olha Ficou muito bom Na medida certa De sal, tudo, né? Aí sim, hein? Parabéns, gente Olha Eles vão comer agora, tá, gente? Obrigada, meninos Vocês são incríveis Valeu Parabéns Por esse quadro maravilhoso Parabéns a toda Produção e direção Da equipe da TV Record Parabéns a vocês E continue fazendo Pratos deliciosos Mostrando pro nosso estado Pros goianos, né? Com certeza Nossa tradição Nossa cultura, né? Os pratos maravilhosos aí Costelinha de porco Prato Ugui Raí Com certeza Ugui Raí Obrigada, meninos Jennifer, tal Ela gostou Ela gostou Deixa eu dar um abraço aqui Ela gostou, gente Eu também A gente vai comer Terminar esse prato delicioso Fazendo sua casa Muito simples, né? Tranquilo de fazer Barato Obrigada, minha linda Eu que agradeço, viu? Muito obrigada, gente Foi uma honra aqui estar com vocês E provar dessa comida deliciosa Façam aí em casa E claro que vocês continuam Com a moda Do Ugui Raí Da Jennifer Schaefer Tchau Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido E ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo Sentindo perfume Que maravilha Que maravilha Um prato especial Um prato especial Estou muito apaixonado Por esse rio Que abastece tantas pessoas Tantas casas E também Proporciona A nossa praia A praia dos goianos Está chegando aí Temporada do Araguaia Record 2024 Cobertura total É aqui com a gente Tchau, gente Até amanhã Segunda-feira No Goiás Record Tchau, tchau